Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês. No dia 27 de março, no Nibis Cultural, vai acontecer o maior evento da América Latina para marketing digital e o mercado de luxo. Venha, se inscreva através do www.luxuryforweb.com. Esse evento é para você, empreendedor, empresário, designer, arquiteto, jornalista, que quer entender um pouco sobre o mercado de luxo e como alavancar o seu produto através das redes sociais. Inscreva-se em www.luxuryforweb.com. Garanta sua vaga dia 27 de março aqui no Nibis Cultural a partir das 14 horas. Conto com a sua presença e espero você. Valeu, obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho